O Dodô joga demais, olha o Filipe Coutinho, Thiago Martinelli, Rafael Coelho, devolução, Filipe Coutinho na cara do gol, bateu, é gol! Gol! Do Vasco! Gol! Colocou na direita, avançou, o Henderson atravessou para o Filipe Coutinho dentro da área, pé direito! Gol! Vai Coutinho! O último gol em Série A de Filipe Coutinho, execução perfeita! Dominou, movimentação do Filipe Coutinho, agora pode ir para dentro, grande jogo, ela chace no gol, bateu! Gol! Aqui ele vai, está no target, está na área, é maravilhoso! E é uma coisa saber onde ele vai colocar, é outra, preventando! O que ele faz, ela tem que ser mais forte! Vamos ver o Brasil, lá vem o Filipe Coutinho, em cara Coutinho, botou no meio, bateu para o gol! Gol! Gol é do Brasil, Felipe Coutinho. E vem outra vez, Felipe Coutinho. Olha o Felipe, vai arriscar o chute, bateu pro gol. Gol! Esse é Felipe Coutinho. Bateu colocado, bateu bonito! Gol! É do Brasil! O Dunga gostou! Coutinho para o Liverpool. Que gol! Que gol pelo Brasil. Liverpool, 2x. Coutinho, set up the first. Guarini na área. Guarini dentro! Coutinho! Com o tacho, 1x0. Linter avanti, no décimo minuto. Esquisito. Mané fica com a bola. Coutinho passou. Firmino pediu. Coutinho, Coutinho, Coutinho! Gol! Coutinho, who can hit them! Right into the corner. Lovely strike. And though, while Green was at full strike, she couldn't get it. 3x1 para o Liverpool. Lá vem Felipe Coutinho. Bateu! Golaço! Goal! Filipe Coutinho. Cara-cara com o adversário. Trouxe no pé direito, bateu. Que golaço! Esse! Goal! And game for Liverpool. And he's done just that. He's squeezed it in and it's 1-1 and they've got a goal. Under the wall. Olha o toque bonito do Neymar na frente de Felipe Coutinho. Ele gosta de bater pro gol daí. Olha a bomba! Aí no gol! Aí no gol! Aí no gol! Aí no gol! Goal! 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 Philippe Coutinho, pé direito, golaço! Goal! Goal! Philippe Coutinho! And then Olbermann gave the Cops some. Here's Coutinho. What a run! What a finish! That is Coutinho back to his best! That is Coutinho back to his best! Coutinho! That is Coutinho right there! You see! That is the first quarter of them! That is the same. It's a bit of a attack! Não haverá nenhum mais tempo no final da primeira half e Coutinho vem aqui do Varela! Oh, o que um gol de Filipe Coutinho! É um verdadeiro momento turner na hora de half-time, é um realmente importante gol para o Liverpool. Brilhantly taken!